Hoje vamos dar continuidade no Templo de Zerubbabel, o subtítulo é A Dedicação do Templo. A nossa leitura bíblica vem de Esdras 6, versículo 16 a 18. Esdras 6, versículo 18 é de ler, e os filhos de Israel, os sacerdotes, os levites e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E apareceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levites nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do Livro de Moisés. Desta casa de Deus, amém. Desta casa de Zerubbabel, 538 a.C. é o ano da proclamação pelo rei Sirus e 537 a.C. é o ano do início da construção. No segundo mês, 20 a.C. é o ano do reinício da construção. Sabem que haviam parado de construir por causa da oposição das pessoas de Samaria e pararam no espaço de 16 anos. Então, neste ano, 520, recomeçaram a reconstrução depois do desafio colocado pelo profeta Zacarias Igreja e Igreja. A Bíblia especifica até a data, diz que era no dia 24 do sexto mês e o tempo ou a construção do tempo foi completado no ano 516 a.C. no terceiro dia do décimo segundo mês. Hoje vamos falar acerca da dedicação depois de terem completado a reconstrução no terceiro dia do décimo segundo mês e entro nos sermones e rituais de dedicação deste templo a Deus. Dizem que a Bíblia no espaço é acerca do número dos sacrifícios. Muito bem, temos duas categorias que é da comparação entre o templo de Zerubbabel e o templo de Salomão. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus cem novidos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e doze cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Dizem que a Bíblia no capítulo 8, versículo 63, na dedicação do templo de Salomão houve 22 mil boas e cento e vinte 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 e ovelas. O total foi de setecentos e doze animais, mas para o templo de Salomão o total foi de cento e quarenta e dois mil. Ainda que tenham vivido em Jerusalém por um espaço de vinte anos. Do exílio babilônico eles viveram em Jerusalém em um período de vinte anos. e isto mostra que a sua condição financeira não havia sido melhorada. Jerusalém sob a ordem do rei Sirus. E o rei Baque, mais tarde, ordena as pessoas que conviviam com eles para que apoiassem a sua imigração para a construção do templo. Estão vendo vocês que estão a pensar? Será que não receberam o suficiente? Será que as pessoas não corresponderam ao decreto real? Será que o povo da parte não correspondeu ao decreto real? A gente apoia a imigração deste povo, apoia com os recursos tudo quando eles precisarem para que volte a Jerusalém em Judá e reconstrua o templo para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas no final dá para ver que realmente eles não conseguiram angariar o suficiente. Isto é o que entendemos a partir disto. O que acontece é que o Senhor é o verdadeiro, adiós, quando entraram, não entraram com um plano bem automatizado para destruir apenas o templo. Eles entraram para sequer todos os bens que ele encontrasse pelo caminho. Apenas reservaram os utensílios do templo e levaram-os a Babilônia. Mas é possível que mesmo assim alguns tenham sido roubados lá na tesouraria ou nos armazéns babilônicos. Eles não vieram para desmantelar o templo com cuidado. Havia um taguerros, pás, pratos que por causa dos escombros talvez se perdeu ali e acolá, foi soterado ali e acolá. Nós somos com corações egoístas que tenham vindo e saquearam as coisas, roubaram o remanescente. E na realidade de que o templo de Salomão, todos os utensílios tenham sido levados para Babilônia e no retorno tenha-se trazido tudo que estava no templo. O templo que conseguiu manter os armazéns babilônicos de acordo com o decreto real do imperador Ciro foi trazido de volta. Mas assim não era aquilo que tinham sido levados de Jerusalém que retornou. Algumas coisas haviam se perdido, algumas coisas haviam sido roubadas. O templo de Salomão foi construído no templo de Israel. O relato diz que o rei Davi havia preparado tudo deitado tratadamente. Quer dizer, aquele era o templo mais próspero de Israel. O templo de Salomão não era um templo comum. Era um templo extravagante, dramático e de glória extrema. Um templo glorioso e extremamente glorioso mesmo. O templo de Salomão, antes de saber que os utensílios que tiveram sido levados para Babilônia nunca seriam o suficiente. Mesmo assim, as pessoas voltaram, mas não puderam trazer o mundo. Quando foi assim, a comparação dos animais e dos sacrifícios, ou o luxo do templo, entre o templo de Zerubbabel e o templo de Salomão. É possível notar que no caso do templo de Zerubbabel, havia muita coisa em falta. O máximo que puderam trouxeram para os sacrifícios da dedicação do templo. O segundo ponto é que Deus se agradou mesmo com estes sacrifícios ou oferta por pequenos, de pequeno número de animais para a dedicação. Deus se agradou com eles, porque Deus não anda por um número de sacrifícios, mas para o coração, a sinceridade das pessoas que estão oferecendo. Este é o relato das escrituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus está perdendo para a sinceridade, ele anda para o coração. Ainda que o sacrifício era pequeno, Deus se agradou com eles, porque o seu coração era genuíno, era sincero. O verbo para Esther, capítulo 6, versículo 22, diz E celebraram a festa dos paisagnes, os sete dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O Senhor havia-lhes alegrado. Estamos falando acerca da celebração da festa dos paisagnes. Esta festa decorreu no momento da dedicação. Neste caso, a festa dos paisagnes significa a festa da dedicação. Quando eles estavam a dar esta festa ou a celebrar esta festa da dedicação a Deus, Deus deu-lhes a se alegrar. Deus permitiu que eles se alegrarem. Dizem que Deus estava satisfeito com os sacrifícios que foram entregues e a construção daquele templo. Dizem que o povo de Israel se alegrasse. Dizem que ele se alegrasse, podemos ver que ele, Deus, estava satisfeito. Se agradou dos sacrifícios e a forma pela qual o templo foi construído. Quando usamos para a sinceridade do povo que adorava a Deus, deveríamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 4. Vamos ler para a sinceridade dos adoradores a partir de Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 4. Conhecemos esta história, vamos ler junto. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primeiros gênesis das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Iniciamos esta história, a primeira cena de as pessoas trazerem uma oferta a Deus. A primeira cena de Deus aceitou a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. A diferença entre os sacrifícios aqui não é de que os de Caim eram cereais e os de Abel foi uma ovelha. E há pessoas que dizem que é porque a outra oferta tinha o sangue e a outra não tinha. Aqui os cereais têm sangue, têm aquilo que são ingredientes. No sangue há vida e essas árvores que vemos, essas sementes têm vida. E aí podemos dizer categoricamente que eles têm sangue. Mas se não tem que fazer a oferta de Caim, como podemos notar, foi a falta de sinceridade. Não havia um coração sincero. Abel ofereceu ao Senhor das primícias do seu gado. E Caim ofereceu apenas frutas, ou seja, aquilo que são cereais, frutos da terra. Abel escolheu, separou as primícias daquilo que é do seu gado para o Senhor. E esperado o momento de sacrifício das promícias ao Senhor. E eles jamais nasceram, ele tinha em mente o sacrifício ao Senhor. E esse propósito de Deus estava na mente de Abel. Por esse tempo de Caim, a Bíblia não diz que ele tenha trazido premissas da terra. O que significa que ele terá cozido o melhor, comer, talvez fazer negócios e se esquecer de Deus. O que aconteceu com nós quando éramos crianças da Escola Dominical? Acordávamos, tomávamos banho, vinham-nos para a igreja. E já no tempo da oferta, esqueci a minha oferta. Os outros começam a procurar nos bolsos e tem alguma moeda aqui ou tem um pouco de dinheiro. Ah, deixa oferecer isto um tempo. É assim também para Caim. Ele não pensou de antemão a ser a disso. Não se preparou para isso. É um livro que podemos chamar de diferença com o coração íntegro, o coração sincero. Quando chegamos em Hebreus capítulo 11, versículo 4, este é um assunto muito grande. E nesta passagem, a Bíblia diz que a Bíblia ofereceu um menor sacrifício a Deus do que a Ele. E não só que o coração sincero com que Deus ofereceu a... Aliás, com que a Bela ofereceu o seu sacrifício a Deus, foi reconhecido por Deus como a expressão de sua fé. Você sabia que o coração sincero é a fé? De acordo com os homens de Deus. Não estou falando acerca da oferta. Vamos pensar acerca de cumprir com as atividades. Vamos falar acerca do culto. Vamos falar acerca de servir a Deus. O serviço, o teu trabalho, o teu esforço. Essa é a fé. Pergunta das palavras. Tipo, o que é a fé que deveria trazer a Deus? Enquanto que a Bela não. Usou quaisquer restos que ele trazia. Nos muitos pontos, nos muitos pontos, nos meus administratores, no nosso servir a Deus. Não deveríamos dar a Deus o que são os restos. Não vamos oferecer a Deus o tempo que é o resto. O dinheiro que é o resto. O coração que é o resto. O que é o resto que é o resto. Se é um dia de estudo, o dinheiro que é o resto. O dinheiro que é o resto. Nunca deveríamos dizer que eu tiver um tempo de reserva de rei. Ainda que isso seja melhor do que o faltar. Mas, na perspectiva da lição de hoje, isso não é aceitável. Você até que veio e fez alguma coisa, mas não havia tempero da fé. Não havia a sinceridade do coração. Eu quero encorajar aos meus irmãos e irmãs para que possamos dar a Deus serviços de fé. Serviços de coração sincero. Possamos priorizar a Deus e o seu serviço. A gente sabe a história de Abraão, nunca um dos presidentes dos Estados Unidos. Quando eu toquei presidente dos Estados Unidos da América, ele disse que eu sabia que eu sou presidente dos Estados Unidos da América, mas o meu primeiro trabalho é ser o professor da Escola Dominicana. Eu acho que Abraão nos trouxe o exemplo de como priorizar a Deus, em como dar primícias a Deus. Para nós, irmãos e irmãs, quando estamos a adorar a Deus, quando estamos servindo a Deus ou oferecendo algo a Deus, nunca deveríamos dar o resto ao Senhor. E assim vai nos reconhecer como pessoas da fé. Para nós, irmãos e irmãs, quando estamos a adorar a Deus, quando estamos a adorar a Deus, As 24 divisões são explicadas em um dos livros das séries da história da redenção, um dos livros difíceis de ler, que é o livro número 6. A realização jurídica dos serviços do tempo é de quatro categorias de ministérios e divididas em 24 turmas. Mesmo assim, quando estamos a adorar a Deus, no final do versículo 18, diz que conforme o escrito do livro de Moisés, vai estar para nós, diz que eles criaram os sacerdotes e os levitas para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. Mas se não existe, quando Deus estabeleceu o sistema dos levitas e dos sacerdotes, Ele também estabeleceu divisões e ordem. Isso não quer dizer que Davi foi o primeiro. Davi não inventou o sistema. É tudo que ele tem desenvolvido a isso. Aquele que deu este sistema foi Deus. Porque a Bíblia diz que este sistema de divisões estava escrito no livro de Moisés. Na lei, em primeiro lugar. Este é o sistema que Deus deu e Davi, Davi, tem desenvolvido ou melhorado. Então, eles designavam os sacerdotes e levitas as suas divisões e ordem. Também quer dizer que eles voltaram para trás. Quer dizer, restauraram-se. Retornaram para fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. O que eles estiveram a dizer é que eles fizeram de acordo com o que isto iniciou nos primórdios. Restabelecendo as divisões e ordem de Deus, significa que eles tinham um desejo ardente de voltar e arrepender-se. E o que eles fizeram de acordo com a palavra de Deus, designaram os sacerdotes e os levitas. Mas o que significa é que eles tinham um grande desejo de serem restaurados e voltarem para a ordem que Deus havia lhes estabelecido. Isto significa que eles reconhecem o valor do templo e a ordem pré-estabelecida para o seu funcionamento. Eles celebraram a festa da Páscoa e dos pães ásimos. Eles celebraram a Páscoa e a festa dos pães ásimos. Aqui eles estão a celebrar a festa da Páscoa e dos pães ásimos durante a dedicação. Por que? Porque eles continuaram a reconstrução no dia 3 do 12º mês. Tanto é que isto aconteceu em 516 a.C. Depois de 516 a.C. E a festa da Páscoa e dos pães ásimos durante a festa da Páscoa e dos pães ásimos durante a festa da Páscoa e dos pães ásimos. E neste primeiro mês tinham a festa da Páscoa e dos pães ásimos. Não estavam a celebrar essas datas durante a dedicação. O versículo 19 diz que os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Ainda assim existem muitos de vistas para permitir-vos nisto. O que significa a Páscoa e a festa dos pães ásimos? O que aconteceu quando aconteceu o êxodo? Então a festa da Páscoa e a festa dos pães ásimos significa que estão sendo liberados, libertos das mãos e dos pães ásimos. E eles haviam concluído a reconstrução do templo e Deus permitiu com que eles celebravam a festa da Páscoa e a festa dos pães ásimos. Isto é como se fosse uma lembrança de que Deus vos tirou das mãos do inimigo. Então vocês estão a receber uma nova liberdade atual de novos inimigos. Durante esta época de Deus fez com que eles celebravam a festa da Páscoa e dos pães ásimos. Para que as pessoas possam lembrar de que este é o nosso Deus que nos livrou dos braços do inimigo. E assim sendo, ele nos restaurará. Mãos e minhas irmãs gostariam que vissem esse Deus que libera o teu povo do braço dos inimigos. Não importa o quão difícil seja a vida e as circunstâncias que estamos atravessando. Não importa o quão difícil as condições em que nos encontramos. Deus acabará se livrando dos meus inimigos. Isto é. E os diásimos juntam os judeus e os gentios e celebraram juntos. Ambos os judeus e os gentios celebraram juntos. Olhando para Esther 6, versículo 21, diz. Assim como eram a Páscoa, os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundiça das nações da terra, para buscaram o Senhor Deus de Israel. E isso nos ensina que a outra redentiva de Deus é para aquele que crê. A outra redentiva de Deus está disponível para aquele que crê. E nós já dizemos o significado dessas festas, ó Páscoa e os pais ácidos, que é a libertação. E isso nos ensina que a obra redentiva de Deus não está reservada apenas e não está limitada apenas para os judeus. A festa da Páscoa é a festa dos pais ácidos, é a festa em que não deveria se encontrar o fermento. E, normalmente, os gentios não eram bem-vindos, se lembrar o tempo em que Jesus foi procurado, os sacerdotes não queriam ir a parte do governador romano. Porque eles estavam preocupados da impureza daquele lugar. Se qualquer fermento estivesse lá, poderia lhes contaminar também. Então, não queriam se contaminar, porque queriam celebrar a Páscoa no dia seguinte. Essas são coisas comuns que os judeus não querem se misturar com os gentios, especialmente nessas festas de Páscoa e de pais ácidos. A menos que observassem as três condições. Primeiro, os gentios deveriam buscar ao Senhor. Esta é a primeira condição. Os gentios que devem, em celebrar a Páscoa, devem buscar o Senhor Deus de Israel. A segunda condição é que eles devem ajuntar-se ao povo de Israel. Esta é a segunda condição. Eles devem ajuntar-se ao povo de Israel. A terceira condição é que eles deveriam separar-se da impureza das nações da terra. Isso significa, deveriam separar-se de suas culturas, seus costumes, seu modo de pensar, seus pecados. Devem separar-se a si mesmos e ajuntarem-se ao povo de Deus, o povo de Israel, ou seja, o povo da fé. E da cultura pecaminosa dos gentios. Assim como o estilo de vida pecaminoso. Se estas condições são cumpridas, qualquer gentio pode se aproximar e celebrar a festa de Páscoa. Isto não aconteceu apenas para esta ocasião se olhar para o êxodo 1244 e 1248. A mesma coisa que os gentios podem ajuntar-se na celebração da Páscoa, se eles estiverem dispostos a serem circuncidados. Basta aceitar ser circuncidados, podem ajuntar-se na celebração da Páscoa. Diz claramente que, se os gentios serem circuncidados, de acordo com a lei, de Moisés, eles são bem-vindos a celebrar a festa da Páscoa. E eles são iguais aos nativos da terra, do povo de Deus. E esta é a resposta. Os samarcanos que se dispuseram a ajudar na construção ou na reconstrução do templo no início, foram recusados. Eles tinham uma fé diferente, uma diferente agenda. Se ele cumprir com estas condições, estes requisitos, ter parado da imundiça do seu povo, juntar-se a Israel, buscar o Deus de Israel, o resumo e êxodo, ter aceito circuncidados, pode ser aceito para celebrar junto com o povo de Deus. Mesmo assim, estes samarcanos, foram recusados porque eles tinham uma fé diferente, uma agenda diferente, pensamentos diferentes. E Deus lhes rejeitou. É assim que Deus opera. Deus vai permitir àqueles que cumprem com estas condições para se alimentar ao seu povo e celebrar esta libertação. A nossa circuncisão é o batismo. Então, independentemente de sua raça e fé, etnia e cor da pele, eles confessaram a sua fé em Jesus Cristo e serem batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Somos uma família em Deus. Podemos viver juntos e nos dedicarmos na obra da construção do seu templo. Conclusão para as lições da história redentiva. Em que ano que destruiu o templo de Salomão? Começa com cinco e termina com seis. Então, deveria, ou é, 586 antes de Cristo. Este foi o ano em que o templo foi destruído. E quando é que foi o término da reconstrução do templo? Foi no ano 516 antes de Cristo. Estes são 70 anos. Ou, este é o intervalo de 70 anos. Lermos em Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz. Porque assim, certamente que, passado de 30 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus, ou seja, profetizou que, depois do término dos 70 anos no cativeiro, Ele faria com que Ele retornasse à terra prometida. Ou seja, à terra santa. Os planos de Deus, isto aconteceu. A outra coisa que deveria me chocar é que Deus diz que eu visitarei-vos e cumprirei a minha boa palavra que falei a vocês de vos trazer de volta a este lugar. O que a ele se refere quando diz este lugar? Será que refere-se a Jerusalém? Refere-se à terra dos Feliciteiros? Não. Este lugar refere-se ao templo. Ok. 516 foi o ano em que o templo foi destruído. E 516 foi o ano em que o templo foi restabelecido. Olhar de uma forma escópica, poderá notar que os olhos de Deus estão no templo, que a palavra de Deus refere-se ao templo. É verdade que Deus se importa com Jerusalém, se importa com a cidade santa, mas neste caso estava a falar precisamente acerca do templo. Então, aqueles que estão nesta igreja hoje e aqueles que estão nos acompanhando via plataformas online, eu creio que Deus irá lhes abençoar. É verdade que Deus se importa com este edifício, mas o mais importante que deves compreender é que Deus se importa muito com eu e você que são agora o verdadeiro templo de Deus. Deus quer edificar a mim e a você como o seu templo. Este é o grandioso desejo de Deus. E em outras palavras, está dizendo, eu vos restaurarei como o meu templo. Este é o desejo primordial do coração de Deus. Este é o plano de Deus. É isto que Deus faz de tudo para cumprir, fazendo com que as pessoas sejam restabelecidas como o templo de Deus. Eu quero agradecer a você o seu templo, o seu lugar de habitação. Amém. Agora diga amém. O que podemos aprender daqui? Se olhar para a festa, capítulo 6, versículo 22, é o que Deus envolveu as pessoas estrangeiras para ajudar, apoiar, para poderem completar o templo. Esta passagem diz, Será que notou algo estranho aqui? Aqui estamos falando de Babilônia, e, de repente, aparece a Síria. A Síria foi a parte que invadiu e conquistou o reinado do norte, Israel. Quando é que Israel foi destruído? Em 722 a.C. A Síria foi destruída em 608 a.C. Eles desapareceram do mapa, desapareceram da história. Tudo assim foi a explicação de Babilônia. Já era nos anos 515 a.C. Já não havia a Síria. Mas, ele diz aqui, a Bíblia diz que Deus mudou o coração do rei de Assíria a favor deles. A questão é agora, quem é esta pessoa? Quem é este rei? Simplesmente, isto significa o rei Darius. O rei da Síria significa o rei Darius. Ele é chamado aqui do rei da Síria. Isto significa que ele subjugou e dominou a terra que anteriormente pertenceu aos assírios. porque agora é o rei Darius. E está conquistado em todo canto e também conquistou a Síria. E assim é identificado o rei Darius como o rei da Síria. Isso quer dizer que Deus havia transformado o coração do rei Darius para ajudar, conceder apoio e recursos para continuar e terminar os trabalhos da reconstrução do templo do Síria. Ele havia tocado o coração do rei Síria. Darius havia tocado o coração do rei Darius. Não porque eles eram fiéis, não porque eles eram bonitos, não porque eles eram boas pessoas. Ele estava concentrado na reconstrução do seu templo e mudou até o coração dos inimigos para apoiar. de maneira que o templo do Senhor fosse concluído. ainda mais o rei Darius tem um centro que Deus pode transformar até os corações dos inimigos para ajudar e apoiar para que o seu templo seja edificado. se Deus nos transforma de Deus vamos desejar a mesma coisa, vamos priorizar a mesma coisa. Assim como o coração do nosso Deus Pai. Se Deus prioriza você, estou falando deste templo espiritual, vamos também nos concentrar em priorizar este templo. Se Deus nos transforma com o templo de Deus, construindo edificar este templo, vamos nos rejuntar a ele, nos focar no mesmo também. É assim que podemos ser edificados como o templo de Deus. É assim que podemos crescer como o templo de Deus. Será que não é esta a melhor coisa a se fazer? Se Deus quer que nós estejamos completos como o seu templo, não seria isso que deveria ocupar as nossas mentes, o nosso pensamento? Não é a isso que deveríamos aplicar os nossos forços também? Vamos priorizar a isto, vamos ter o mesmo coração com o nosso Deus Pai. Deus se agrade e não sejamos estabelecidos como o templo de Deus. e a presença de Deus esteja com você. Assim como cada um de nós para sempre. Amém.